Eu sou a Alisson, tenho 13 anos e eu participo da Turma de Paz. Meu nome é André Luiz Rodrigo de Amorim, eu tenho 14 anos e participo da Turma de Paz. Meu nome é Brian, eu tenho 12 anos e eu participo da Turma de Paz. Meu nome é Melissa, eu tenho 11 anos e eu adoro a Turma de Paz. Meu nome é Alisson, eu tenho 12 anos e faço Turma de Paz. A Turma de Paz é muito bom, é companhia. É um lugar que eu aprendo, ensino, faço várias coisas, toco o carrão, toco o tambor e convido com os amigos. Eu comecei a vir pro projeto e aí ela foi mostrando novas possibilidades, né? Porque aqui dentro do projeto a gente, além de poder tocar violão, né? A gente podia tocar percussão, podia fazer pintura, podia aprender a dançar, mexer com a população. Então a gente tinha várias possibilidades. Então coisas que eu não sabia que eu tinha facilidade em fazer, não tanto facilidade, mas que eu não poderia fazer, a Turma de Paz me mostrou que eu poderia desenvolver nossos talentos. Então pra mim a Turma de Paz é uma forma da gente se abrir mesmo e de se descobrir, sabe? Então pra mim a gente foi assim, você vai dividir o que é seu território, ninguém pode partir, porque ninguém pode partir, porque ninguém pode partir, porque eu tô com medo certinho. E agora o pai que tá lutando para não perder um pedaço do parque, então eu tô com isso também. Eu acho bom que se ninguém tivesse, teve essa situação, geralmente a pessoa podia pegar ali, fazer zoológicos, matar, matar muitos animais. Que o parque pegue, cuide, vem cordadito e já cuida e esteja mais animal aqui, que os rios não servem, pelo caso das aulas, aulas ali no rio, para que não esteja mais o que seja ali. É, acho que pra mim, o que você quer dizer, é um espaço que é meu, o meu ainda vem pra mim. É, São Jorge tem que estar dentro da Vila, que todo mundo mora aqui, aí tem que ajudar a preservar aqui a Vila, pra que ela continua sendo aí, é bastante serrada. E não pode tirar a natureza, tem que ter mais natureza no lugar. Porque senão pode secar a água, porque eles vão querer desmatar, vão querer matar os bichos, é, eles vão querer fazer muita coisa ali. O território é, vamos lá, né, você se sentir seguro, você poder ir, se apropriar, né, você poder desistir. Se reduzir a área do parque, a gente vai sofrer muito com isso, né, porque já tem pouco espaço pros animais, tem pouco espaço pra meditação, pra alma e flora, e aí você tira cada vez mais o espaço deles e tal, e isso no final das contas vai ter um efeito de uma bola de neve, né, vai voltar pra gente assim. Eu acredito que todos os seres vivos tem o direito a habitação, tem o direito a ter uma vida boa, sabe, os animais também tem direito, a mesma coisa que a gente tem de ter um lugar pra viver, né, colocar na nossa família, os animais também tem que ter esse direito. Música 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 Música